Perguntam-nos, qual o valor correspondente ao ponto representado na reta numérica? Estamos a falar deste ponto aqui. Parem o vídeo e vejam se conseguem fazer isso sozinhos, antes de avançarmos juntos. Muito bem, então vamos ver. Este ponto encontra-se entre... Ora, aqui temos a casa correspondente às décimas. E este 3 encontra-se na casa, na posição referente às centésimas. Então, o que aqui temos são 3 centésimas. E aqui, o que temos são 4 centésimas. Então, o nosso ponto encontra-se entre as 3 centésimas e as 4 centésimas. E o espaço que temos aqui na reta numérica entre as 3 centésimas e as 4 centésimas está dividido em 10 espaços iguais. Portanto, se todo este espaço corresponde a 1 centésima, este intervalo corresponde a 1 centésima, para irmos das 3 centésimas até às 4 centésimas, avançamos 1 centésima, isso significa que cada um destes pedacinhos iguais, cada um destes 10 espaços iguais, vai corresponder a 1 milésima. Vamos apagar isto para não ficar muito confuso. Estamos, então, a dizer que este espaço corresponde a 1 décimo de 1 centésima, ou seja, corresponde a 1 milésima. Temos o 1 na posição correspondente às milésimas. Por isso, o valor correspondente a este ponto irá ser 0,03. Temos 3 centésimas, mas depois teremos de acrescentar algo mais na casa, na posição correspondente às milésimas. Vamos ver quantas milésimas vamos ter de acrescentar para chegar até ao valor correspondente a este ponto. Temos de acrescentar 1 milésima, 2 milésimas, 3 milésimas, 4, 5, 6, 7, 8 milésimas. Portanto, estamos a começar no ponto correspondente às 3 centésimas e depois estamos a acrescentar-lhe 8 milésimas para chegar a este ponto. Vamos adicionar 8 milésimas às 3 centésimas para chegar a este ponto. Assim, se adicionarmos estes dois valores, vamos ter 3 centésimas e depois, na posição seguinte, correspondente às milésimas, vamos encontrar um 8, correspondente a estas 8 milésimas. E, portanto, este ponto aqui corresponde a um valor de 3 centésimas e 8 milésimas, que também poderemos ler como 38 milésimas, uma vez que 3 centésimas corresponde também a 30 milésimas. Temos, então, um valor de 0,038 ou 38 milésimas.